Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia, as notícias de mineiros e região, Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. Meio-dia e nove, olá, uma ótima tarde pra você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, segunda-feira, vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Redação e apresentação Wesley Pereira. E Daliano Oliveira. Participa dessa edição, repórter Jota Pereira. Vamos então aos destaques desta segunda de carnaval aqui no Jornal do Meio-Dia. Bancos fecham no carnaval e reabrem na quarta-feira de cinzas. Mega Sena acumula e prêmio sobe para cinquenta e sete milhões de reais. Goiás terá semana de sol e calor, temperatura em Goiânia pode chegar a trinta e três graus nesta segunda-feira. Comitivas da Rússia e Ucrânia se encontram pela primeira vez desde o começo da invasão. Carnaval dois mil e vinte e dois, BRs de Goiás tem aumento de sessenta e sete por cento em mortes durante o fim de semana. Para atender pessoas com sintomas pós-covid, municípios vão receber cento e sessenta milhões de reais. Gustavo Mendanha vai renunciar no fim de março para disputar o governo goiano. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, a notícia como ela é. Meio-dia e dez, uma excelente tarde pra você. Sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. As agências bancárias em todo o país tiveram na sexta-feira o último dia de atendimento ao público antes do carnaval. Elas vão ficar fechada hoje, segunda-feira e amanhã terça. O expediente será retomado a partir do meio-dia da quarta-feira de cinzas, dia dois, ou encerramento em horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das quinze horas, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de três horas de funcionamento. É o que informou a Federação Brasileira de Bancos. A entidade orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais como sites e aplicativos de bancos para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências. As contas de consumo como água, energia, telefone, carnês com vencimento no dia vinte e oito de fevereiro e primeiro de março poderão ser pagas sem juros na quarta-feira. E o prêmio de quarenta e nove milhões setecentos e oitenta e um mil cento e quarenta e dois reais do concurso dois mil quatrocentos e cinquenta e oito da Mega Sena ficou acumulado. Em sorteio realizado em São Paulo no último sábado, ninguém acertou as seis dezenas segundo a Caixa Econômica Federal. Por isso, o prêmio do sorteio terá uma premiação agora estimada em cinquenta e sete milhões de reais. Ainda de acordo com o banco, um prêmio de cinquenta e três mil quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos irá para cada um dos setenta e nove bilhetes sortudos que acertaram cinco números e fizeram a quina. Outros cinco mil duzentos e setenta e nove bilhetes acertaram a quadra. Eles vão embolsar mil cento e trinta e quatro reais. Voltando aqui pra Goiás, Dalia, nesta semana será predominantemente de sol e calor com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. O cenário é consequência de um bloqueio atmosférico que atua na costa brasileira, na altura da região sudeste do país, dificultando a formação de nuvens e chuvas. Os dados são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. Nesta segunda-feira, a previsão do tempo para a capital é de sol e calor com possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar a trinta e três graus. A umidade relativa do ar deve variar entre trinta e cinco e noventa por cento. Jornal do Meio Dia. Meio Dia e Treze, agora o boletim da PRF e a Polícia Rodoviária Federal no fim de semana nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Os detalhes com o inspetor Nilton Moraes. Cádia dos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio Dia. O balanço da operação pré-carnaval dá números de acidentes e feridos praticamente empatados com os três primeiros dias do ano passado, de sexta até domingo. A alteração fica por conta dos números de mortos de três subiu para cinco e principalmente de condutores alcoolizados. para você que vai pegar a estrada, redobre a tensão, principalmente porque esse retorno pode dar dor de cabeça para você. É lembrar que quem puder antecipar o retorno para amanhã dessa terça-feira ou deixar para a quarta vai pegar rodovias mais tranquilas, menos movimentadas. Mas se resolver voltar nessa terça-feira das quatorze às vinte e duas horas é ter paciência, prudência e respeito à legislação. E voltando ao esporte, depois de ser adiado no último sábado por conta do ataque ao ônibus do Grêmio, o Grenal já tem uma nova data definida. O clássico da nona rodada do Campeonato Gaúcho será disputado no dia nove de março, uma quarta-feira às dezenove horas no Beira Rio. O novo dia do jogo foi decidido após conversas entre a Federação Gaúcha de Futebol, Grêmio Inter e a empresa detentora dos direitos de transmissão do campeonato. A décima rodada da competição será mantida para o próximo final de semana nos dias cinco e seis de março. A última rodada da primeira fase do gauchão foi marcada para o dia doze. O Grenal foi adiado dali após a delegação do Grêmio ser atacada por torcedores do Inter quando se deslocava ao Beira Rio. Foram arremessados pedras em direção ao veículo e uma delas atingiu o volante Vila Sante, que teve um traumatismo crâniano e precisou ser levado ao hospital. Ele teve alta no domingo. Com as mudanças na tabela, as duas equipes serão jogos no fim e no meio da semana, até o fim da primeira fase do gauchão. As finais do campeonato gaúcho estão previstas para os dias trinta de março, jogo de ida, e três de abril, jogo de volta. E os jogos das oitavas de final da Liga Europa entre RB Leipzig e Spartak Moscou serão cancelados pela UEFA devido à guerra na Ucrânia, com o clube russo sendo automaticamente eliminado da competição. A informação partiu do jornal alemão Bild e da emissora Sky Sports. Isso significa que o RB Leipzig vai avançar diretamente para as quartas de final, a serem disputadas nos dias sete e quatorze de abril. A entidade deve fazer o anúncio oficial ainda hoje. A FIFA decidiu no domingo que a seleção da Rússia não poderá mais disputar partidas internacionais em seu próprio território, mas apenas em campo neutro, além de outras sanções. Neste fim de semana, segundo o Bild, ocorreram os primeiros movimentos nesse sentido. O RB Leipzig reconheceu que está em intensas conversas com a UEFA sobre como proceder em relação aos jogos contra o Spartak Moscou, que estão marcados para os dias dez e dezessete de março. O clube russo conta com o brasileiro no elenco lateral esquerdo Ailton Lucas, ex-fluminense. No agronegócio, após perdas expressivas da última sexta-feira, o mercado do milho reagiu em campo positivo. Para maio vinte e dois, o cereal estava cotado a seis dólares e oitenta centos, uma alta de vinte e quatro pontos, enquanto que julho estava a seis dólares e sessenta e sete centos, um ganho de vinte e três vírgula setenta e cinco pontos. Devido a feriado de carnaval, a Bolsa Brasileira não opera até a quarta-feira. O milho segue as altas generalizadas das commodities nesta segunda-feira, enquanto as tensões entre Rússia e Ucrânia permanecem. Ucrânia e Rússia estão entre os maiores exportadores do grão do mundo e com as suas negociações internacionais impactadas, o mercado acompanha aflito um possível tratado de trégua. Na safra brasileira, as colheitas começam em alguns pontos do Brasil. Após condições climáticas adversas e com a região sul do Brasil registrando perdas consideráveis, espera-se que a comercialização dessa safra seja muito volátil. A situação deve se normalizar na chegada da segunda safra, já que as condições climáticas estão mais favoráveis para uma boa produtividade. Jornal do Meio Dia. Agora, na Verde Vale. Os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje o assunto é Ucrânia e Rússia, né? Bolsonaro tá fazendo, obviamente, porque ele é adulto, o contrário do que sugerem seus adversários, do que exigem seus adversários, que querem, claro, que ele cometa erro. Os adversários de Bolsonaro, que não acreditam nas pesquisas eleitorais, né? Querem que Bolsonaro cometa erros e fazem sugestões aí. Bolsonaro tá conseguindo administrar bem, né? Uma neutralidade sem deixar de registrar também a amizade entre ele e Putin. Eu lembro que quando eu cobria a guerra no Atlântico Sul, a Guerra das Malvinas, e eu vi que o Brasil tava ajudando a Força Aérea Argentina com munição, com especialistas, com equipamento, e eu vim descansar em Brasília por dois ou três dias e procurei o presidente Figueiredo e disse pra ele, só tá apoiando o agressor? Ele disse, tô. Mas o Gautieri, que era o presidente da Argentina, o general Gautieri é um bêbado, né? E o argentino é agressora. Aí ele me respondeu, é, mas eu sou amigo dele. E a Argentina, olha aqui no mapa, é nossa vizinha e vai ser sempre nossa vizinha. E a Inglaterra está a dez mil quilômetros de distância e no ano que vem a Argentina vai ser nossa vizinha. E vai, e vai, e vai, eh, eh, dever favores, né? E tinha toda razão. O chefe de Estado tem que pensar num, num, num país. O, o, o interesse do país tá em primeiro lugar. Veja só, o Putin foi o único, né? E várias nações da OTAN, ah, diziam que a Amazônia tem que ser, ah, do planeta, né? Não é do Brasil. E o Putin disse, não, a Amazônia é Brasil. Brasil, essas coisas têm que ser consideradas, né? Eles falaram lá de multipolaridade, né? Ou seja, não queremos um mundo entre Estados Unidos e China, né? Queremos ter a nossa posição de brasileiros. Bom, ah, mas, ah, além disso, resgatou os brasileiros de lá, né? Essa, essa primeira obrigação do governo brasileiro, tirou da zona de guerra, tá levando pra Romênia, pra vizinha Romênia e de lá eles embarcam, eh, de, vem pro Brasil. Tal como foi, eh, rápida e eficaz aquela operação quando explodiu o coronavírus lá na China, né? Eh, resgatamos todo mundo que tava pelo caminho e vieram pra quarentena em Anápolis, lá na base aérea de Anápolis. Bom, um, um outro, uma outra lição a tirar disso tudo, né? Vocês sabem que o presidente da, eh, da Ucrânia era um comediante, né? E, eh, aqui nós tivemos um animador de auditório, candidato à presidência da república, ele desistiu, né? Então, temos que pensar que voto não é uma brincadeira, é uma coisa séria, né? E hoje a gente vê tantos líderes infantis ou infantilizados, né? Eh, esse Trudeau lá da, do Canadá, o Macron, lá na, 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 na França, saudades da, da Merkel, saudades da, da senhora Thatcher, né? Eh, que eram presenças, tal como é a presença do Putin, do chinês, né? Então, o Ocidente se enfraquece com as bobagens que estão por aí, eh, e aí os líderes fortes vão tomar conta do mundo, né? Fizeram lá, ah, apoio à Ucrânia, vamos colorir os monumentos de Berlim e de Paris, apoio à Ucrânia, vamos cantar em média na frente da embaixada russa em Bucaresti, apoio à Ucrânia pelos, pelos Simpsons, pelo Chon, Chon, não sei o que, né? Pela Anitta dizendo que o Putin é burro, meu Deus, é a mesma coisa que dizer que tem girafa na Amazônia, o Putin é um jogador, um jogador de xadrez, um estrategista, inteligente, frio, culto, planejador, né? Tudo isso, todas essas sanções econômicas que estão fazendo contra a Rússia, não dá em nada, A Rússia tá com 680 bilhões de reservas, dívida só de 21% do PIB, a nossa é 88% do PIB, né? Tira a SWIFT da Rússia, a capacidade de transacionar entre bancos, vão perder os bancos, a Rússia é o segundo em maior movimento, e aí a Rússia vai fazer isso com a China, né? A Rússia, mais na metade da Rússia é na Ásia, a Rússia vai do Báltico até o Pacífico, né? Então, essas coisas tem que se pensar com maturidade, né? É bom, e a gente não deve brincar com o voto como os ucranianos brincaram, e olha o que aconteceu. É bom a gente lembrar que a Ucrânia assinou um pacto em 2014, se não me engano, de desarmamento, né? Pra que ela se mantivesse neutra. Agora, se ela chamar a OTAN, a OTAN vai botar armas. A OTAN é um pacto militar comandado pelos Estados Unidos. Tem base dentro de Portugal, tem base nos Açores, que é uma ilha portuguesa, só pra gente pensar a respeito, né? Desse equilíbrio de forças que não é cantando. São os arsenais que continuam pesando no equilíbrio de forças do mundo. E mais, a força econômica. Vejam, por exemplo, a Alemanha parou. Ah, não! A usina nuclear não pode. Parou a usina nuclear, tá dependendo do gás da Rússia. A França tá retomando, vai construir mais 12 usinas nucleares, porque percebeu. Mas só percebeu agora, no mês de fevereiro. Não adianta ficar cantando. Tem que pensar de forma madura. E ter líderes maduros. E eleger líderes com maturidade. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração, para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler-fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros. Sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário. 64-3661-1799. Ou pelo WhatsApp. 64-999-51-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Meio-dia e vinte e cinco, primeiro intervalo do Jornal do Meio-dia, desta segunda-feira, aqui pela Verde Vale FM. Já já voltamos, destacando pra você, que para atender pessoas com sintomas pós-covid, municípios irão receber cento e sessenta milhões de reais. Gustavo Mendanha vai renunciar no fim de março para disputar o governo. Não saia daí, vamos voltar já já, trazendo todos os detalhes destas e outras notícias. Jornal do Meio-dia. Meio-dia e vinte e sete, já de volta com o Jornal do Meio-dia, desta segunda-feira, aqui pela Verde Vale FM. Olha, os municípios irão receber o repasse do Ministério da Saúde da ordem de cento e sessenta milhões de reais para apoiar ações voltadas ao atendimento de pessoas que sofrem com sintomas pós-covid. As gestões locais deverão investir o dinheiro, por exemplo, na contratação de profissionais qualificados, reforma de ambientes e implementação de ações de educação em saúde que conscientize a população sobre a doença. Além disso, há a possibilidade de que seja comprado materiais de consumo como colchonete e bola suíça. Conforme a normativa da pasta, os municípios terão autonomia para utilizar esses recursos da maneira que considerarem adequada. A professora do curso de saúde coletiva da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília, Carla Pintas Max, explica que será necessário decidir que atividades e ações serão desenvolvidas para atender as diferentes necessidades da população local. De acordo com ela, a medida é fundamental, pois muitas pessoas têm sofrido com as sequelas da covid-dezenove, dependendo do auxílio para reverter o quadro. E o senador Davi Alcolumbre trava há sete meses um projeto de lei que barra os supersalários no serviço público. Alcolumbre comanda a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, e precisa escolher um relator para que o texto comece a tramitar na casa. A proposta foi aprovada em julho do ano passado na Câmara dos Deputados. Desde então, não recebeu nenhuma movimentação importante e está emperrada. Atualmente, o teto para remunerações no serviço público é de trinta e nove mil duzentos noventa e três reais e trinta e dois centavos. No entanto, diversos penduricalhos ficam de fora desse valor, como auxílios e outros benefícios. Isso faz com que o valor recebido pelo funcionário público seja ainda maior do que o teto. O projeto busca estabelecer o que deve ser considerado no cálculo de rendimentos dos servidores. No ano passado, Alcolumbre, como todos sabem, acabou irritando o governo federal por ter travado outra tramitação na CCJ. A indicação de André Mendonça ao STF. O senador segurou a indicação presidencial por quatro meses, um tempo recorde. E aqui em Goiás, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, vai deixar o cargo no fim de março para disputar o Palácio das Esmeraldas. A informação foi confirmada pelo próprio gestor no sábado durante um evento de assistência social itinerante no município e também por assessores no domingo. Desde o início da semana, segundo os interlocutores, o prefeito tem dito que vai se desincompatibilizar para se colocar à disposição do povo goiano. Ao deixar o cargo para disputar o governo de Goiás, o vice-prefeito Vilmar Mariano do Podemos assume a prefeitura. Em relação ao partido, apesar de receber diversos convites, o prefeito de Aparecida deve escolher o Patriota ou o Podemos para filiação. O presidente estadual do primeiro, Jorcelino Braga, já disse que a sigla está à disposição de Gustavo para o pleito deste ano. Já sobre o Podemos, o vice de Gustavo, Vilmar Mariano, assumiu a estadual da sigla em Goiás e também já endossou o apoio ao colega independente da filiação. As informações são de interlocutores próximos ao gestor de Aparecida. Além desses partidos, o prefeito conversa também para fechar alianças com o PP de Alexandre Baldi, PL de Magda Mofato, DC de Alexandre Magalhães, o Agir de Cláudio Meirelles e o PROS. De acordo com essa fonte, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, também convidou Gustavo a se filiar. O PSB do deputado federal, Elias Vaz, também tem interesse nessa composição, mas desde que o prefeito não faça palanque para Bolsonaro aqui no estado de Goiás. Além de Mendanha, também são pré-candidatos ao governo de Goiás o governador Ronaldo Caiado, o ex-reitor da PUC Goiás, Volmir Amado, professor empresário Edgar Diniz e o deputado federal, Major Vitor Hugo. Jornal do Meio Dia. Meio Dia e trinta e um, governo de Goiás divulga nota com recomendações para evitar o avanço da covid-dezenove durante o carnaval. Vamos conferir os detalhes direto de Goiânia com Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou uma nota de recomendação para os gestores municipais no período de carnaval. O documento apresenta uma série de orientações para reduzir o aumento de casos de covid-dezenove no território goiano, especialmente devido à circulação da variante Ômicron, que possui maior potencial de transmissibilidade. O cenário exige vacinação e adesão às medidas de biossegurança. A nota apontou oito recomendações. Uma delas é a realização das festividades apenas em locais amplos, com ventilação natural, ambientes ao ar livre, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial durante todo o evento. Quem teve contato com pessoas com teste positivo para covid-dezenove, que apresentem sintomas da doença ou tem um exame comprovando a doença, não deve participar, permanecendo isolado em casa. Segundo a nota, as medidas preventivas devem ser redobradas durante as viagens, sendo mantidas em tempo integral, reforçando o uso de máscara e a higienização das mãos, principalmente nos momentos em que se fizer necessária. O documento lembra ainda que a solicitação do comprovante vacinal não desobriga os locais de uso coletivo a adotarem medidas de uso de máscara de proteção respiratória e utilização de álcool setenta para higienização adequada das mãos, estando sujeitos à fiscalização dos órgãos competentes. Nos hospitais, sob a gestão do Estado, atualmente a média de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva covid-dezenove tem transitado entre sessenta por cento para adultos e quarenta por cento na pediatria. Para evitar um possível cenário de sobrecarga dos sistemas de saúde, a Secretaria de Saúde reforça que a vacinação continua sendo a medida mais eficiente para o controle da pandemia. De Goiânia, Juliana Carnevale. E no esporte, Palmeiras terá na próxima quarta-feira a sua sexta decisão de campeonato no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira recebe o Atlético Paranaense às nove e meia da noite, valendo o título da Recopa Sul-Americana. No primeiro jogo em Curitiba, empate por dois a dois. Inaugurado em novembro de dois mil e quatorze, o Allianz Parque já foi palco de cinco finais envolvendo o Verdão. Em casa, os palmeirenses festejaram os títulos da Copa do Brasil de dois mil e quinze, dois mil e vinte, do Paulistão de dois mil e vinte e da Copinha de dois mil e vinte e dois. O único vice foi em dois mil e dezoito na competição estadual. A semana passada, Palmeiras e Atlético Paranaense empataram por dois a dois na Arena da Baixada em Curitiba. Para o jogo dessa quarta em São Paulo, quem vencer fica com o título. O novo empate leva a decisão para os pênaltis. E vamos falar de novo do agronegócio. A Embrapa e a Associação Baiana de Produtores de Algodão, a ABAPA, desenvolveram um monitor ao oeste, um sistema digital gratuito que envia, emite e que envia e emite alertas sobre o avanço de doenças e pragas ao celular do produtor. A Embrapa e a Associação criaram esse sistema justamente para facilitar a vida do produtor no campo. Entre elas estão a ferrugem asiática e a mancha de ramulária que atacam lavouras de algodão e soja nas propriedades rurais do oeste baiano. Essas enfermidades podem gerar perdas estimadas em trinta por cento da cotonicultura e de até oitenta por cento na sogicultura. Desenvolvida ao longo de dois anos, a tecnologia está disponível para navegação gratuita em smartphone, para Android e OS em plataforma web. Ao cadastrar-se, o usuário precisa, passa a receber, aliás, informações sobre os focos e as condições climáticas favoráveis para a proliferação das doenças e também para a dispersão dos esporos na região. E no último sábado, uma menina de onze anos ficou ferida na perna após ser atacada por piranha no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, região sul de Goiás. O pai da vítima disse que no local não havia sinalização sobre a presença de piranhas. A criança foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu os atendimentos necessários. O pai da menina, da Liana Luiz Rosa, disse que a criança estava em um local seguro. Segundo ele, a filha estava brincando na parte rasa na prainha quando sentiu algo mordê-la e começou a gritar. Não se viu o que havia acontecido e nem se percebeu que havia piranhas no local. A família aproveitava o final de semana de passeio com mais oito pessoas. Em nota, a Prefeitura de Buriti Alegre informou que já está tomando as providências necessárias, juntamente com o corpo de bombeiros. A presença dos animais no local podem ser em decorrência de pescas predatórias e a forma incorreta de descarte de lixo. Jornal do Meio Dia. Meio Dia e 35, confira agora os órgãos estaduais que abrem e que fecham neste feriado de carnaval. A matéria é com Osana Alves. O feriado de carnaval de 2022 vai alterar horários de prestação de serviços nas repartições públicas do governo de Goiás. Não haverá expediente na terça-feira de carnaval, dia primeiro de março. Nos dias vinte e oito de fevereiro, segunda-feira de carnaval e dois de março, quarta-feira de cinzas, até as duas horas da tarde, haverá ponto facultativo. Com isso, na maioria dos órgãos, não haverá expediente nesses dias. Não sofrem mudanças as atividades essenciais, como unidades de saúde, de policiamento civil e militar, bombeiro militar, arrecadação e fiscalização. As agências do DETRAN e do PROCON Goiás permanecerão fechadas em Goiânia. Na quarta-feira, o atendimento será retomado normalmente após as duas horas da tarde. Os colégios e demais unidades educacionais da rede estadual ficarão fechados durante o feriado, com recesso nos dias vinte e oito de fevereiro e dois de março. As aulas retornam na quinta-feira, dia três de março. Já as unidades do VAPT-VUPT localizadas na capital e no interior funcionarão em horário especial durante o feriado prolongado de carnaval. Na segunda-feira será ponto facultativo e na terça-feira, feriado de carnaval, todas as unidades do VAPT-VUPT estarão fechadas. Os atendimentos serão retomados em horário normal na quarta-feira em todo o estado. Os serviços permanecem sendo realizados por meio de agendamento prévio que podem ser feitos acessando os portais VAPT-VUPT ponto GO ponto GOV ponto BR ou Expresso ponto GO ponto GOV ponto BR. No endereço eletrônico é possível também consultar o horário de funcionamento de cada uma das unidades. De Goiânia, Osana Alves. Meio-dia e trinta e oito, último intervalo do Jornal do Meio-dia desta segunda-feira, início de semana e já já voltamos abrindo espaço pra nossa redação de Lachego repórter Jota Pereira com as informações do fim de semana em Mineiros e região. Comitivas da Rússia e da Ucrânia se encontram pela primeira vez desde o começo da invasão. Carnaval dois mil e vinte e dois BRs de Goiás tem aumento de sessenta e sete por cento em mortes durante o fim de semana. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir já já aqui no Jornal do Meio-dia. Jornal do Meio-dia Meio-dia e quarenta já te volta com o Jornal do Meio-dia pela Verde Vale FM nesta segunda-feira de Carnaval. Olha, comitivas da Ucrânia e da Rússia se encontram hoje segunda-feira para negociar a possibilidade de uma interrupção das agressões russas. É a primeira vez que representantes dos dois países se reúnem desde o começo da invasão no dia vinte e quatro de fevereiro. As comitivas já se encontraram, foi o que disse Mikhail Khorogafov, um assessor do presidente ucraniano Zenevinsky. A delegação ucraniana chegou à fronteira do país com a Belarus para negociar com representantes russos, é o que afirmou o gabinete da presidência da Ucrânia. Para os ucranianos, os principais objetivos da negociação são cessar fogo imediato e uma saída das tropas russas que invadiram seu país. O governo russo diz que espera que as conversas comecem imediatamente, mas não quis abrir quais são os objetivos. O porta-voz do governo da Rússia disse que o país lamenta que as conversas não tenham começado um dia antes. Um grupo de russos que inclui representantes do Ministério da Defesa e das Relações Internacionais, além de membros do gabinete de Vladimir Putin, o presidente. E o preço do petróleo passou por forte volatilidade na semana passada com a invasão da Rússia à Ucrânia. Na quarta-feira, o preço do barril do óleo tipo Brent chegou a ultrapassar os cento e cinco dólares, mas depois acabou recuando. Na sexta-feira, fechou a noventa e quatro dólares e doze centos, diante das perspectivas de que as sanções de aliados ocidentais à Rússia fossem poupar o setor de energia do país. Mas tudo isso ainda é algo incerto. E essa volatilidade, da Liana, deve afetar o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Mas a Petrobras disse que isso não deve abalar a determinação de manter os seus preços atrelados aos do mercado internacional. O argumento é de que, se não acompanhar as cotações do petróleo e dos derivados, o mercado brasileiro de combustíveis e o abastecimento interno poderão ser afetados, foi o que afirmou o diretor de comercialização e logísticas da estatal, Cláudio Mastela, em teleconferência com analistas do setor para detalhar o lucro recorde da Petrobras em dois mil e vinte e um. E as BRs de Goiás registraram um aumento de sessenta e sete por cento em mortes durante o fim de semana de carnaval desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. As informações são de levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal nessa segunda. Os dados são compostos por ocorrências registradas desde a sexta-feira, dia vinte e cinco, até este domingo e dos feriados de carnaval dos anos de dois mil e vinte e um e vinte e dois. Com isso, foi possível constatar que o presente ano teve um total de cinco mortes nas rodovias federais goianas, enquanto que em dois mil e vinte e um esse número era de um total de três óbitos. De acordo com o levantamento, em dois mil e vinte e um, as BRs goianas tiveram vinte e quatro acidentes, enquanto dois mil e vinte e dois registrou vinte e três. O número de feridos é bastante similar, com vinte e sete feridos em dois mil e vinte e um e vinte e seis em dois mil e vinte e dois. Na visão dos agentes rodoviários, o número timidamente menor de acidentes e feridos, mas o aumento de mortes indica acidentes mais graves e fatais em dois mil e vinte e dois. Voltando ao agronegócio, o terminal de containers do porto de Paranaguá, no Paraná, ultrapassou a marca histórica de um milhão de unidades de medida que equivale a um container de vinte pés, os teus, movimentados antes do final do ano. E os números ainda vão crescer. Em nota, o TCP divulgou que projeta fechar o ano de dois mil e vinte e um com um crescimento de onze vírgula sete por cento em relação ao ano de dois mil e vinte. Para cada container, são consideradas, em média, vinte e oito toneladas de peso líquido de carga. O total de cargas movimentadas até o fim de novembro foram quatro milhões e quatrocentas mil toneladas de carnes. Destaque para as carnes de aves, que corresponderam a três milhões e setecentas mil toneladas. Na sequência, aparece a carne bovina com trezentas e dez mil toneladas e em seguida a carne suína com duzentas e setenta mil toneladas. Lembrando que o Paraná é o maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil. O terminal de containers de Paranaguá corresponde a trinta por cento do volume nacional de exportação de refrigerados e é o maior corredor de exportação de frangos do mundo. Jornal do Meio Dia. Meio Dia e quarenta e quatro, agora direto pra nossa redação. De lá chega o repórter Jota Pereira trazendo as informações do fim de semana em Mineiros e região. Semana com poucas alterações aqui em nossa cidade, de acordo com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil de Nossa Mineiros. Nas últimas vinte e quatro horas, por exemplo, nós tivemos poucas ocorrências registradas, algumas delas a gente vai repassar pra vocês. Nós tivemos em uma escola, ainda na sexta-feira, um furto de uma bicicleta. Um aluno chegou nessa escola dizendo que estudava por ali. Quando foram checar, na documentação, ele não constava naquela instituição de ensino. Então, ele falou, ah, eu devo ter errado de escola. Pegou a bicicleta que estava no pátio, dizendo que era sua, e tomou o famoso rumo ignorado. Posteriormente, a vítima deu falta do seu pertence. Também foi registrado um furto de animal, né? Um semovente, uma vaca. Foi na zona rural, região da quarenta, fazenda Três Barras. O proprietário não conseguiu localizar essa vaca. Girolando, leiteira, prem, de cor preta claro, com uma pinta branca na testa e por baixo do corpo também. Caso alguém tenha conhecimento deste animal, informar o proprietário ou a própria polícia também. O indivíduo foi preso lá no Jardim das Perobeiras após provocar uma bagunça dentro de um bar. Ele chegou alterado, ou seja, já bêbado nesse bar e posteriormente a dona do bar disse que não venderia mais pra ele devido ao seu estado alcoólico. Ele se alterou, começou a xingar e a ameaçar a proprietária do bar dizendo que queria colocar fogo no estabelecimento dela e saiu do local. A polícia foi chamada e na ida para este bar a polícia deu de cara com um motoqueiro e um galão que estava em suas mãos. Ele quase bateu na viatura da polícia e após a abordagem ficou constatado que era o arruaceiro. Ele já havia comprado gasolina, ou seja, já estava indo colocar fogo neste estabelecimento comercial. Foi preso pela polícia. Ali no Parque São José o indivíduo foi detido também pela polícia após dirigir o seu carro alcoolizado, né? Ele inclusive acabou batendo em um portão de uma residência. Estava em visibilidade de embriaguez foi feito auto de prisão em flagrante dele. A polícia também foi chamada na sexta avenida com a avenida três setor Costaneri em um comércio por ali onde diversos jovens utilizam o narguile onde havia acontecido uma briga. De acordo com a informação da polícia militar a briga seria ocasionada por facções rivais. O indivíduo chegou no estabelecimento apontou a arma para o outro e puxou o gatilho. A arma falhou né? O indivíduo aí a vítima fugiu do local. O autor também saiu em uma motocicleta não sendo localizado pelos policiais. Eram estas as informações desta segunda-feira. Amanhã a gente está de volta trazendo mais notícias para você. Da redação Jota Pereira. Meio-dia e quarenta e sete. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter arroba Verde Vale Mineiros no site WWW ponto Verde Vale cento e três ponto com ponto BR na nossa fanpage facebook ponto com barra Verde Vale Mineiros de hora em hora na programação Verde Vale cento e três vírgula sete ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-dia jornalismo imparcial a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale o programa show da tarde com Sérgio De Marco. Pra você uma ótima segunda de carnaval uma excelente semana Jornal do Meio-dia volta amanhã terça de carnaval. O Jornal do Meio-dia estará de volta amanhã. Boa tarde.